A campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Coromandel será retomada a partir desta quarta-feira. Para passar para a gente mais informações sobre esta vacinação durante esta semana, eu converso agora com a Shirley Silvone, enfermeira do setor de imunização de Coromandel. Shirley, nesta quarta-feira tem campanha de vacinação contra a Covid, né? Quem são as pessoas aí que devem procurar as unidades de saúde de Coromandel? Na unidade de saúde do bairro Piteiros, acontecerá a vacinação da Coronavac, segunda dose, para crianças de 6, acima de 6 anos, adolescentes e adultos, né? Para tomar a segunda dose, há mais de 28 dias recebeu a primeira dose. E a primeira dose para crianças acima de 6 anos, os adolescentes e adultos também, que ainda não receberam nenhuma dose. E além desta vacinação, tem alguma outra vacina disponível nesta quarta-feira aqui no município de Coromandel? Isso, aí tem a vacinação das crianças também. Primeira dose para as crianças de 5 anos, apenas as de 5 anos, né? E a segunda dose para as crianças acima de 5 anos, de 5 a 11 anos, que receberam a primeira dose há mais de 21 dias. Acontecerá na unidade de saúde dos bairros Taquariu, Coromandel e Vila Branca. Lembrando que neste caso aí, a vacinação da Pfizer pediátrica, tanto em primeira dose quanto de segunda dose, essa que você acabou de falar para a gente, né? Isso, é a primeira dose para as crianças só de 5 anos. Se for criança de acima de 6 anos, devem procurar a unidade de saúde do bairro Coromandel. Acontecerá também a vacinação da dose de reforço, né? Para as pessoas que receberam a segunda dose há mais de 4 meses, nas unidades de saúde dos bairros Tenente Aderli, Mangabeiras e Brasil Novo. Certíssimo. E o horário dessas vacinações de quarta-feira? Qual será o horário disponível nessas unidades de saúde que você acabou de citar para a gente? Acontecerá nessas unidades de saúde nos horários das 8 às 15 horas, né? É importante levar o documento e o cartão de vacina. Certíssimo. Chirla, e mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM. Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM.